Tritito, tritito aqui. Você é romano? Estou com ele? Você está quieta com a fal Fantastico? Estou quieta. Está quieta? Estou quieta. Eu? Estou quieta. Você agora vai ser o Dula Falou. Não. Ai, 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 ai. Obrigado. O meu regresso, estrelado, colocado de capa. O delegado não disfarça a alegria. Obrigado. 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 O que é jogar jogo para você? Eu tenho o telefone. Já não quer não. Eu vou ser desse lado ou desse? Já vai querer? Se querer, vai ser a Nicole primeiro. Não. Não quer não, Tiago. Vai você também. Vamos. Pro outro lado. Pro outro lado? Eu não quero, não quero. Se eu ficar no chão. Obrigado, Tiago. Vou escolher. Esse daqui mesmo. Como tá amarelo? Assim. Eu vou apertar aqui, ó. se tocar a saia. E me coça. Agora virou esquivão de verdade. Dá pra eu escolher? E a marca? Marca. Ouça assim, marca. Ouça assim, marca. Tá bom. Vai usar com marca. Vai ficar mais pequeno. E esse boné? Eu quero tirar. Eu quero tirar. Vou deixar assim. Vou deixar aqui. Vai. A pé. É. Ai. Ai. Nicolita, aí tem a defesa pra você, Nicolita. Eu sei. Ai, não. É a defesa. Ai, eu fico com esse negócio aí. Ai, não. Ai, não. Tchau, mãe. Que a gente vai ganhar isso. Caímos. Perdemos. Eu ganhei. Pode escolher outro. Não. Esse. Pode escolher outro. Eu posso escolher outro. Espanha? Eu posso escolher outro mesmo? Não. E essa coisa? Outra coisa, Tiago, aqui é a larga. Eu tenho um pouco. Foi. Ai, tô chegando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.